Vocês também votaram na vice-prefeita. Quando a gente foi apertar o 40 lá, tinha a foto do Braga e a foto da doutora Lígia. Não tinha a foto do Micael no lugar da Lígia. Não tinha a foto do Sérgio Rufino lá na urna. Tinha a foto da doutora Lígia. Prestem atenção. Não, seus canalhas, ladrão, bandidos, se instalou uma quadrilha dentro da prefeitura de Santa Quitéria para roubar o nosso dinheiro. Eu sei que você está assistindo, Micael. Eu sei que você está assistindo, prefeito Braga. Enquanto tinha vereador aqui e na sua casa e na prefeitura me chamando de doido e vagabundo, mas era o doido que lhe falava a verdade. Não era o doido que massageava as suas costas e seu ego, não. Hoje o prefeito de Santa Quitéria está afastado. Isso a última vez tinha acontecido. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tinha nascido. Foi em 1990. Por roubo. E agora Santa Quitéria passa por isso novamente. Afastado por roubo. Santa Quitéria tem uma quadrilha. Tinha instalada dentro da prefeitura para roubar o dinheiro público. E enquanto o amigo do presidente, que não é amigo do pai dele, falava aqui. Prefeito, você não precisa disso. Você é um senhor de idade. Família construída e filhos criados. Homem bem sucedido. Com dinheiro, com dinheiro, se submeter a chegar a possibilidade de correr o risco de ser preso, vereador Viana. Do mesmo jeito que eu falava aqui em Santa Quitéria e diziam que eu era doido, que o prefeito ia ser afastado, pode anotar. Gente, vai ser preso. Ainda vai dar cadeia. Ainda vai dar cadeia. Mas o vereador Cesar me falou uma coisa. E que me chamou também a atenção. Quando ele cita que, pelo afastamento do prefeito, muitos sonhos e projetos foram interrompidos. Foram mesmo, vereador. Os sonhos e os projetos dessa quadrilha que tinha entrado dentro da prefeitura para roubar. O maior roubo institucionalizado que Santa Quitéria já viu ao longo de toda a sua emancipação política.